DJ Rubio tá hoje, DJ Rubio tá aí Quero ver tu dançar, morena Quero ver tu ficar na pontinha do pé, morena Quero ver tu dançar, morena Brisa aqui no meu som, menina, mulher É a história, seguro na sua cintura Só pra tentar te acompanhar Você rebolando perfeito E eu só para lá, para cá Com o tempo, aquela vergonha Se tornou bem uma diversão Do seu lado, fiquei à vontade No compasso do meu coração O sorriso mais lindo da festa Até parece que veio pra mim Moleque desengonçado Aprendi de verdade a sorrir Não solto você nunca mais Queria dançar até morrer Só pra ter um tempo de sobra E poder ficar mais com você Aí quando o baile acabar Quero te levar pra conhecer O melhor pico de São Paulo Conversar e o verdinho acender Quando a brisa do vento ligeiro Balança teu cabelo em mim Sem querer vou te roubar um beijo Nossa história começa aí Navegando nessa ilusão Eu achei que ela ia voltar Eu fiquei com dois copos na mão Esperando ela vir me falar Que o coração vagabundo Não era o meu Era o dela Morena Quero ver tu dançar Morena Quero ver tu ficar na pontinha do pé Morena Quero ver tu dançar Morena Brisa aqui no meu som Menina, mulher Quero ver tu dançar Morena Brisa aqui no meu som Menina, mulher A história Seguro na sua cintura